Nesse vídeo eu vou te contar os lançamentos da Netflix para o mês de junho. Tá preparado para aumentar a sua lista de doramas? Olá, dorameiros e dorameiras de plantão! Sim, a Netflix tá entregando tudo. Claro que assim, de um jeito meio estranho, né? Porque eu jurava que o mito de Sísifo ia estrear completo. Falei pra vocês isso no vídeo do mês passado. E não veio, gente. Não veio estar estreando aos pouquinhos ali. Tem quatro episódios liberados. Mas tudo bem. O que importa é que a Netflix tá trazendo os doramas. E esse mês a gente tem mais alguns lançamentos. Inclusive, um que eu vou contar pra vocês, que acaba que não é coreano, tá sendo destacado pela Netflix na sua divulgação das suas listas do que vai estrear. Normalmente, a Netflix não coloca os dramas nessa lista, né? Coloca animes, coloca filmes, coloca séries do mundo todo. Mas os dramas parecem muito pouco. Mas vamos lá, né? A gente tem no dia 12 de junho a estreia da segunda temporada de Amor, Casamento e Divórcio. Essa já tá certa. A Netflix também já divulgou numa das suas listas. Netflix Brasil, tá? E o drama vem com tudo pra gente entender aí o que vai acontecer. Eu já tenho vídeo aqui no canal, inclusive, sobre a resenha da primeira temporada. E tem uma live com spoilers do que rolou. A gente discutiu sobre o tema desse drama. E agora a gente vai poder assistir aí a segunda temporada e entender se essas mulheres vão dar o troco ou se simplesmente elas vão aceitar os maridos e a gente se conformar com esse casamento. Esses casamentos, né? Que, olha, não tá fácil não, viu? Que bando de marido complicado, hein? Deixa aqui nos comentários o que você achou da primeira temporada. E já anota aí na agenda que dia 12 de junho a segunda temporada começa a ser exibida na Netflix. Lembrando sempre que todos os nomes dos doramas e as datas de estreia vão estar aqui no texto que a gente tem aqui embaixo do vídeo, perto ali do botão se inscrever, que é a nossa descrição aqui. Tem todo um texto explicando tudo. Às vezes quando eu falo o nome de ator, enfim, tá tudo lá. Aí a gente pula pro dia 15, onde teremos uma estreia bem curiosa, assim, além do Mal ou Beyond Evil. Drama que levou todos os prêmios ali do Baeksan, todos não, né? Mas fez a rapa no Baeksan, premiação bem importante da Coreia que rolou recentemente. E é curioso porque eles tinham anunciado que esse drama entraria na Netflix no mês passado. Eu tinha até esquecido de falar sobre ele, eu deixei na descrição. E no fim o drama não estreou. Pois é, a gente entrava, colocava na busca Além do Mal, ele aparecia. Chegou no dia, ele sumiu. Porque tinha até data de lançamento. Mas esse mês o drama estreia com tudo e conta a história ali. É uma história policial, tem um serial killer, tem... Os dois atores principais são atores que eu amo. Então fica de olho porque eu acho que essa história promete. Não é à toa que ela levou diversos prêmios no Baeksan porque a obra é muito boa. E eu vou acompanhar com vocês na Netflix porque eu me enrolei um pouco na minha lista de dorama grande. Aí tá enorme. Então vou assistir com vocês também na Netflix. Uma estreia que tá um pouco duvidosa aqui pros brasileiros, porque eu tô olhando todo dia até agora, não apareceu nada na Netflix, é Hospital Playlist. O drama estreia sua segunda temporada no dia 17 de junho, mas até agora não apareceu nada de novos episódios, já ali onde ele tá, a primeira temporada, né? O que que eu te recomendo? Você que ainda não assistiu a primeira temporada, corre e assiste agora porque se não estrear dia 17 de junho, estreia ou até o final do mês ou comecinho do mês que vem. Então você pode assistir com calma esse drama aí que conta sobre alguns amigos que se conheceram na época da faculdade e trabalham juntos num hospital, né? Eles conheceram ali na época de estudos, formaram uma banda, eu adoro as músicas da primeira temporada. Espero que tenham novas músicas na segunda, porque é uma das partes que mais me encantou desse drama. E se você quiser saber a minha humilde opinião da primeira temporada, tem dois vídeos aqui no canal, um com spoiler e um sem. Pra, né, quem já assistiu, assiste com spoiler e quem não viu, pode ver ali a primeira impressão sem spoiler e ir correndo assistir, que o drama é muito interessante também. Seguidinho, assim, papo 1, no dia 18, a gente tem a estreia do drama Me Tira Daqui. Acho que é a estreia que eu tô mais curiosa, porque ele não vai ser um drama normal, tá? Então já fico o aviso pra você que é uma série coreana bem sitcom. Um sitcom seria o quê? Um Friends, essas séries mais de humor, que a gente escuta até as risadinhas de fundo, sabe? Quando não tem plateia, mas tem as risadas e tudo mais. Então, assim, tem uma veia cômica, vai contar sobre uma república de universitários ali, né? Um dormitório de universitários e como eles vão aumentando a amizade que eles têm entre si, vão vivendo coisas curiosas, engraçadas. Eu tô bem, bem de olho nessa estreia. Acho que é a que eu mais tô empolgada nesse mês, porque quero ver a Coreia fazendo um sitcom. Ai, meu Deus, tô bem, bem curiosa com isso. Outro drama que eu tô bem na dúvida se vai estrear ou não é Never To Last. Sim, no dia 19 ele estreia na Coreia. É da TV JTBC, mas é uma TV que tem parceria com a Netflix, né? A gente tá assistindo Lois com essa parceria e tal. E a Netflix às vezes estreia os dramas sem muita divulgação, sem avisar pra gente antes, né? A gente piscou, o drama tá lá. Então eu tô nessa torcida porque a gente tem como protagonista desse drama o Song Kang, que é um ator que tá super se destacando na Coreia e principalmente na Netflix, né? Ele fez Na Vileira, que passou na Netflix. Ele fez Sweet Home, que é produção da Netflix. E Lava Alarme, que também é produção da Netflix. Então creio muito que esse drama deve estrear por aqui, pela plataforma. E aí vem dia 24, que estreia a segunda temporada do Diretor Nu. Esse é o drama japonês que eu falei pra vocês, que a plataforma tá fazendo muita divulgação. Então, sim, a Netflix tá bombando a galera, divulgando esse drama. Ele, como eu falei, é um drama japonês que conta a história de um diretor de filmes adultos. Será que você não entende? Então, eu até fiquei curiosa porque, assim, eu já tinha visto ele no catálogo. Eu não assisti. Inclusive, se você assistiu, deixa nos comentários se vale a pena começar. E por ter essa segunda temporada, me chamou a atenção, né? Quer dizer, pode ser que seja algo interessante. Tá vindo mais uma temporada. Pois bem, eu ficarei de olho por aqui. Teremos também a estreia de um filme na próxima sexta-feira, no dia 4 de junho. Que é Sweet and Sour. E eu tô bem curiosa, né? Porque o próprio nome já fala, né? Doce e azedo. Então, acho que será um bom filme. O elenco é incrível. E é uma história ali de romance, promete. E a gente vai falar sobre esse filme, esse mês, aqui no canal, na nossa live de café com cinema coreano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, colocando todas as estreias da Netflix. Possíveis estreias e estreias confirmadas da Netflix. Pra você ficar ligadinho e não perder nada dos doramas Netflix que a gente ama tanto de paixão. E esse mês, a gente deve escolher um drama pra conversar no dorama comentado. Então, se tem algum desses aqui que eu falei pra vocês, que vocês querem acompanhar, deixa aqui nos comentários pra eu saber. Inclusive, né? Como eu falei, tá rolando aí em busca do Smash Perfeito, que estreou no finalzinho de maio. Assim como o Loucos, um pelo outro, que também estreou no finalzinho de maio. E vem vídeo sobre os dois aqui no canal. É só ficar de olho que daqui a pouquinho eu vou falar sobre essas duas estreias que a gente não sabia, que a gente não esperava. Mas que, ó, já estão pipocando aqui no meu coraçãozinho, hein? Fica de olho no canal, que vem bastante coisa boa nesse mês também. E novidades, estreias e coisas novas. Fiquem de olho. E maratona também! Teremos uma maratona de dorama em breve. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. E no próximo vídeo. Vamos lá.